Que não Vire-te-bá-rá-í-lá-re-pun-dú Sere jai-bá-l-zô-dí Que não Vire-te-bá-rá-í-lá-re-pun-dú Sere jai-bá-l-zô-dí Que não Apen-cê-bá-t-cê-bá-cê-cê-bá-l-zô-dí Seres aí vaso de mim Parapurshir badiyama badi kanunudhi Parapurshir badiyama Badi kanunudhi Maranjala shay te nari Divanishi kadirandhu Seres aí vaso de keno Viri te barai lare tempu Seres aí vaso de Karakipo libo yami Nize apuradhi Haa karakipo libo yami Nize apuradhi Kedhe kedhe chokher jale Bahai lamanodhi randhu Seres aí vaso de keno Piriti barai lare tempu Seres aí vaso de keno Pagolapun kurimbole Halo eki biadhi Homo pagolapun kurimbole Halo eki biadhi Halo eki biadhi Seres aí vaso de keno Piriti barai lare tempu Seres aí vaso de Piriti barai lare tempu